Eu não pensei que fosse sofrer tanto assim Quando você propôs e eu aceitei a separação Eu pensei que fosse ficar tudo bem Afinal eu ia estar livre outra vez Você pediu chorando e eu fiquei sonhando Finalmente vou estar livre outra vez Só de imaginar você envolvida em outros braços Me sinto perdido no maior dos fracassos Atravessando noites e noites sem dormir Peço que me perdoe, me dê uma chance Amor e que saudade Nas ruas do mundo só existe maldade É muito alto o preço que paguei Pela liberdade Só de imaginar você envolvida em outros braços Me sinto perdido no maior dos fracassos Atravessando noites e noites sem dormir Peço que me perdoe, me dê uma chance Amor e que saudade Nas ruas do mundo só existe maldade É muito alto o preço que paguei É muito alto o preço que paguei Pela liberdade